Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é de comprinhas, tem bastante coisa pra mostrar pra vocês Eu espero que o vídeo não fique longo, mas eu acho que fica um pouquinho Porque esse mês eu comprei bastante coisa, inclusive tem coisa que não chegou Que vai ficar pro próximo vídeo Mas é isso, se vocês querem conferir, continue assistindo e vem comigo Bom meninas, eu vou começar mostrando as minhas roupas O que eu comprei de novo este mês Esse mês eu comprei bastante roupa, apesar que eu tinha comentado com vocês em outro vídeo Que eu não iria comprar Mas aí eu fiz um limpo aqui, tirei praticamente 4 sacos de roupas Então pra dar, eu já tirei, meu guarda-roupa deu muito espaço E eu desapeguei com bastante coisa que não usava mais Então eu comprei algumas coisinhas novas, algumas coisas diferentes que eu achei legal Então eu comprei essa blusinha aqui, ela é uma basiquinha Tá vendo? Branca Ah, ela tá escrito, alegria, deixa eu mostrar Tá vendo? Ó, alegria Ela tá até aqui com um papelzinho que é o tamanho Ela é toda de rendinha, assim, as beiradinhas, né? Um detalhe, eu achei ela muito fofa, bem basiquinha Então fica ótimo pra usar com uma calça jeans Eu não me lembro, assim, por certo, algumas coisas de preço, loja Então, assim, o que eu lembrar eu comento com vocês, tá bom? E o que eu não lembrar, infelizmente, vocês me perdoem porque eu vou ficar devendo Na loja Tuda 10 Ah, essa blusinha aqui, gente, foi na loja Tuda 10 Eu também comprei na loja Tuda 10 essa saia aqui Que ela parece um couro Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Ela parece um couro Ela tem esse detalhe aqui, ó E eu paguei 10 reais nela Eu achei a coisa mais linda do mundo Porque ela não ficou vulgar Ela ficou, assim, certinha Não ficou nada marcado Ficou muito bonita E ela parece um couro Mas não é couro Ela é, tipo, sintético E eu achei ela super linda Também 10 reais Eu aproveitei e comprei a preta também Olha, eu comprei a G pra mim Porque a M eu achei que ficou muito grudadinha Então eu acho que não fica legal Fica vulgar E a preta também aqui, ó Tem os detalhes, tá vendo? Então eu achei ela super linda, gente E tá muito alto usar isso Eu acho que fica legal Você coloca aquela camisa com essa saia E faz o maior sucesso Na loja Tuda 10 também, continuando Eu comprei essa regatinha aqui Bem soltinha e fresca Tá vendo? Ela tem esse detalhe dessa onça Com flores Ela é amarelinha Atrás ela tem esse tecido Que tá vendo? Ele é transparente E eu achei super linda Tá? Pra usar também com shortinho jeans Pra ficar bem leve, né? Bem fresquinha Porque aqui em Ribeirão Tá super quente Também na loja Tuda 10 Eu comprei essa bermudinha Que ela é do mesmo tecido da saia E ela tem bolsinho aqui na frente E fica super linda, ó Ela tem esse detalhe no tecido Tá vendo? Parece uma cobra Eu não sei E eu achei super bonita Tá? Achei super fashion Eu também comprei ela por 10 reais E na lojinha Tuda 10 Foi essas minhas comprinhas deste mês E outra loja, gente Só que agora eu não me lembro o nome da loja E também não vou lembrar os preços certinho Dessas aqui que eu comprei Foi assim Eu fui comprando e guardando Pra mostrar pra vocês Pra fazer o vídeo Inclusive algumas eu usei Então não vai estar aqui Mas, enfim Eu comprei essa bermudinha aqui, ó Que ela é tingida Ela não é bem jeans Mas eu achei legal a cor Achei diferente E essa bermuda aqui Eu comprei ela Que tem uma etiqueta Mas eu acho que não é da loja É da marca do jeans Tá? Que é Clara Lee Mas eu acho que não é da loja Tá? Eu comprei aqui no centro de Ribeirão E eu acho que eu não paguei nem 30 reais Nessa bermudinha E ela é super fresquinha Essa aqui, meninas Eu comprei na loja De 10 reais também Só que não a Tuda 10 Eu comprei na Toca Confecções Que ela tem na Saudade E acho que agora também tem no centro Então, ó Eu comprei essa bermudinha jeans Tá vendo? Ela é desfiada Bem simples também Essa aqui eu paguei 10 reais Comprei essa bermudinha toda de coração Super linda Que eu achei minha cara, gente Olha que fofa Ela tem bolsinho Aqui o bolsinho dela é franzido Tá vendo? Eu achei ela linda Eu acho que eu paguei 25 reais nela Só que eu não lembro onde eu comprei Acho que foi Ah, eu não lembro, gente Por certo o nome da loja Porque quando eu vou no centro Quando eu vou fazer comprinha Ou quando eu vejo alguma coisa que eu gosto Eu já entro e compro E às vezes eu tenho mania de esquecer Nome de loja, preços, tudo Mas eu paguei acho que 25 reais nela Foi muito baratinho E eu achei ela super linda Eu comprei também Essa camisa Tá vendo? Ela é um tecido Parece que ela tem um Bem enrugadinho Ele é bem transparente E aqui na gola dela Tem esses detalhes Desses brilhinhos Tá vendo? E ela é assim, ó Eu achei ela super bonita Porque ela é bem soltinha Inclusive essa aqui que eu tô usando Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Que ela tem detalhe aqui, ó Essa já não tem o detalhe aqui Essa aqui já tem o detalhe dos botões Ela é um amarelo bem chamativo Tipo aquele amarelo fluorescente Mas super fashion E inclusive esses tipos de fluorescentes Tá pra voltar agora Então eu comprei Eu achei linda Eu acho que em cada um Eu acho que eu paguei 10 reais também 15 reais Que foi uma loja que tava tipo assim Eu acho que a loja ia fechar Eu não sei E tinha bastante coisa em liquidação Em promoção E aí eu fiz a loja que eu fiz comprinhas Meninas Foi a loja Shodondocas Que eu adorei Ela é online Tá? Inclusive é o Facebook Então eu comprei por lá E fui super bem atendida Adorei Tá? Super recomendo pra vocês Eu comprei 2 regatas E uma ela me mandou Ó Então tem essa aqui Que é toda de oncinha Com escrito rosa Super linda E ela é muito fresquinha Gente Vocês não tem noção De como é fresquinha E tem essa preta aqui também Ó Que é da Barbie Tipo minha cara, né? Então elas são muito fresquinhas E caem super bem Então fica super lindas Tem a branca dessa aqui Da Barbie, meninas Mas como eu usei Eu não tive como pegar ela Se vocês quiserem Eu vou deixar o link aqui Embaixo no box de informação Da Shodondocas Pra vocês acessarem Conhecerem também Que vocês vão gostar Adicione O atendimento é perfeito A qualidade é super Chegou rapidinho Chegou super bem embaladinho Então valeu super a pena Eu adorei ter comprado lá Espero fazer outras comprinhas Que eu adorei essas regatas São muito fofas E muito fresquinha Eu comprei, meninas Eu vou mostrar pra vocês Que às vezes vocês não conhecem Ou às vezes Precisam e não sabem onde comprar Eu comprei Tá vendo isso aqui Eu chamo de tampa mamilos Por quê? Como tem aquele de silicone Que vocês colocam Pra usar um vestido Ou um tomara que caia Também tem esse aqui Que só tampa o mamilo Gente Não sei o que eu tô falando Mas é sério É muito prático, gente Muito prático mesmo E aí você pega e coloca Não fica tanto marcado Só tampa o mamilo mesmo Então eu achei que foi uma comprinha Super legal Super bacana Valeu a pena Eu comprei na Veidosa Story Acho que foi bem baratinho O valor que eu paguei Eu não me lembro por certo Quanto que eu paguei nisso Mas foi muito baratinho Eu também comprei Esse cinto aqui Da Hermes Que ele não é um original Mas como eu disse pra vocês E eu não ligo Pra original Original Ela tava com uma promoção Achei que o preço valeu Mega Mega Essa aqui é mega Mega E aí eu acabei comprando Esse cinto Eu pedi o marrom Inclusive agora eu vou pedir O vermelho Que eu achei maravilhoso E ele fica super lindo Gente Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que eu paguei Nem 30 reais Ou 30 reais Mais ou menos Assim Eu não tenho certeza Mas foi bem baratinho E eu também Comprei esse raivãozinho Aqui ó Tá vendo Bem simples Que eu achei Que tipo assim Sabe Eu queria muito Um desse Então Eu comprei Eu comprei um pra mim Um pro Vitor O do Vitor eu já dei E eu também paguei Mega baratinho Na verdade O Starry Foi isso que eu comprei E agora eu vou mostrar Pra vocês O que eu comprei De maquiagem Para quem me acompanha Na fanpage Já viu Que eu publiquei Lá na fanpage Sobre esse gloss Esse brilho Aqui ó Que ele é Da Jasmine E a textura dele Assim ó Ele é transparente Eu não sei se vai dar Muito pra vocês verem Mas ele é transparente Quando a gente Aplica ele no lábios Ele fica todo rosado Como se fosse Uma boca bem saudável Então eu achei Super legal Ele é de cereja Ele é Magic Da Jasmine Eu paguei 6 reais Na Cris Park Eu achei super interessante Eu ainda não fiz resenho Ainda estou usando ele Mas eu gostei muito Porque ele não deixa Os lábios assim Grudando E quando você passa Ele é transparente Aí em segundos Ele vai se transformando Num tom de rosa Bem clarinho Tipo uma boca natural Não fica aquele rosão Então eu gostei muito O gostinho também É muito cheiroso Não deixou grudento E eu paguei 6 reais Inclusive tenho de uva Se eu não me engano Também pra comprar Então eu achei Que valeu a pena Tá? Achei bem legal Interessante E olha Eu posso dizer pra vocês Que tem uma durabilidade Ótima Ótima mesmo Na Cris Park Eu também comprei Três batons Da Barbie Infantil Ótima Eu comprei esse aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tá vendo? Que ele é dessa cor aqui Eu ainda não usei E ele tem cheirinho De laranja Então vocês Imagina o cheirinho gostoso Comprei este outro aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que ele tem cheirinho De abacaxi Ó Vermelhão Bem mulher Bem mulherzona Que bonito E comprei este outro aqui Que ele é mais escuro Que ele tem cheirinho De morango E tem uns brilhinhos Bem pequenininhos Tá vendo? Ele é mais escuro Ele é da Barbie Só que eu ainda não usei Eu só testei ele assim Quando eu fui comprar Sabe? Fiz um swatch Pra mim ver as cores Mas em breve Eu deixo lá no blog Eu paguei super baratinho Acho que foi 1,50 1 real E como eu sou bastante curiosa Com esse tipo de coisa Igual os batonzinhos Enfim Eu comprei pra testar Pelo menos na mão Quando eu passei Eu achei bastante pigmentados Mas eu comento mais com vocês Lá no blog Quando eu testar Eu comprei meninas agora Sem ser na Kaspark Comprei em farmácia Eu tô viciada Nesses protetores label da Nivea Inclusive agora eu completei Toda a coleção E eu comprei o azulzinho Que eu não tinha Tá vendo? Que ele é muito gostoso Você cheirando assim Parece que ele não tem um cheiro legal Mas quando passa Fica muito gostoso Comprei também meninas O verdinho Que é o de menta E ele tem um cheiro Mas um cheiro super Super mental E quando você passa Os lábios ficam muito refrescantes Que é geladinho É muito bom Então eu comprei esses dois Agora eu completei todos E em breve eu vou liberar pra vocês Lá no blog Uma resenha de todos eles Porque eles são ótimos Não são tão caros Eu cheguei a pagar Acho que o mais caro Que eu paguei Foi nove reais Mas eles são ótimos E eu adoro Assim, quando eu vou dormir Quando eu acordo Então, é isso É, em farmácia também Aqui Eu comprei esses dois batons Da Pierre Pardom Pardom Esse aqui é um rosa bem nude Ele tem o tom de rosa Porém, ele é um nude Ele é o número 43 Tem resenha dele Lá no blog Esse é o número 44 Que já é um rosinha Mais pro queimado, né Mas ele fica lindo Nos lábios É, posso dizer que assim Um dos meus favoritos Porque eu adoro rosa É, eu ganhei da minha mãe Esse lápis aqui Que é um lápis batom Da Vinix Eu achei super interessante Ele é da Vinix É um lápis batom retrátil Então deixa eu chegar aqui Pra vocês verem Ó Vem Então eu achei super prático Super legal Da Vinix Bem diferente E ele também é bastante pigmentado Já usei ele Bom Agora eu vou mostrar os acessórios Que eu comprei Na Taste Biju Lá no shopping Eu comprei Essa armaçãozinha aqui Nesse lenço Que vem Um araminho dentro Em armação Aí eu já deixei No tamanho certo Inclusive eu usei Ela toda de oncinha Que tem um lacinho Eu paguei Acho que Cinco reais Seis reais Tá Achei caro Por um lencinho Assim Mas eu comprei Pra minha mãe Fazer outros Pra mim Tirar o molde Pra mim Porque assim A gente não tava entendendo Que tipo de arame Que era Então eu comprei Pra minha mãe Fazer mais Que aí minha mãe Venda diferente Eu achei super fofinho E compensou Apesar do preço Ser um pouquinho ardido Pra um lenço Né E eu comprei Essa travessinha Aqui também Todas de bolinha Só que a travessinha Ela foi bem mais baratinha Eu paguei 3,50 Tá vendo E no lacinho Ela também tem araminho Então ela fica muito fofa Então achei muito bonitinho Como tá super em alto Usar laço Usar lenço Então eu achei bacana Eu comprei até uma bandana Pra amarrar mesmo Preta Só que eu não sei Onde ela está Porque eu consegui Perdi ela Aqui dentro do meu quarto Mas ela é linda Eu comprei na Cris Park Acho que eu paguei 2,50 Nessa bandana preta Tinha rosa Outras cores Mas eu comprei o preto Porque dá pra usar com tudo E foi muito barato A minha mãe me deu Dois mimos Que foi esse brinco Aqui ó Lindo Que tá super em alta Gente Isso aqui olha Eu achei muito bonito Ela me deu Esse aqui Branco E me deu Esse aqui Que é todo marrom Ele só tem uns brilhinhos Bem pequenininhos Aqui E o restante Ele é bem assim Sabe Bem na dele Não tem brilho Então eu achei Muito bonito Gente Muito bonito mesmo Eu não sei onde ela comprou Mas ela me deu Esses dois mimos Aqui Esses dois brincos Lindos Na linda Eu comprei Dois sapatênis E meu amor Me deu um Também Então eu vou mostrar Todos Eu peguei um pé De cada Gente Porque senão Ia acumular Muita coisa Aqui Ia ficar muito ruim Pra me gravar Então O primeiro Que eu comprei Foi esse aqui Que ele é tudo Assim Onça Tá vendo Olha que lindo Que eu comprei Outro É esse aqui Que ele é tipo Uma cobra Achei também Super lindo Eu já usei É bem confortável E o meu amor Me deu Esse azul aqui Tá vendo Que é bem assim Tem esses detalhezinhos Aqui Tem um pouquinho De dourado E ele é muito lindo Gente Olha que fofo Eu amei Aí na linda luz O Vi me deu Essa bolsa Que é lá da loja Também Tem esses detalhezinhos Aqui Ela é um rosa Bem clarinho E ela fica muito linda Gente Vou mostrar pra vocês Olha como que ela Fica linda E ela combina Com tudo Ela é grande Vou mostrar dentro Pra vocês Ela é de zíper Aqui Tem até uns papel Que dentro Que eu cheguei a usar Olha Ela é bem grande Ela tem bolsinho Tem zíper Tem a marca Aqui da linda luz E gente Eu amei Pra finalizar Meninas Eu comprei Uma bolsa Pra mim Básica Que é essa aqui Rosa Eu não lembro O preço que eu paguei Eu achei ela Super linda Pode ver que ela Já tá até Meio com bolinha Porque eu usei E eu achei ela Prática Pra mim Levar as coisas Bem básica Então as vezes Sei lá As vezes eu vou dormir Na casa do Vi Ou as vezes Eu vou pra alguma Casa de algum parente Eu não preciso levar Tanta coisa Ou como eu tô indo Muito pro hospital Essas coisas Eu achei ela super prática Porque ela é um tamanho bacana Cabe bastante coisa E ela também foi baratinha Gente Eu não me lembro Por certo Mas foi menos de 30 reais Que eu paguei ela Tinha outras cores Mas eu amei Esse rosa Achei que esse rosa Combinou muito comigo E é isso Essas foram as minhas comprinhas Minhas comprinhas do mês Tem outras coisas Que eu comprei Mas que não chegaram ainda Então eu vou deixar Pro próximo vídeo De comprinhas Inclusive o próximo vídeo De comprinhas Vai ter vídeo De comprinhas O vídeo De aniversário Porque dia 22 Agora é meu aniversário E eu tô muito ansiosa Gente Que eu adoro o mês de dezembro Não só pelo meu aniversário Mas que é um mês Que eu acho Que é um mês Bastante abençoado E é um mês Que eu me sinto bem Principalmente dia 22 Como eu disse Que é meu aniversário É meu número da sorte É meu tudo Mas é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever Aqui embaixo No meu canal Pra receber todas As atualizações Novidades Tudo que acontece por aqui Tá Dê um curtir No vídeo Se vocês gostaram Pra ajudar na divulgação E é isso Um super beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau